Olá, Préu! Como vocês estão? Que bom! Eu também estou muito bem. Vamos continuar com a Celiana fazendo o módulo 4? Então, vamos lá. No último vídeo do módulo, nós terminamos fazendo esse trabalhinho aqui, onde nós temos que circular. Olá, quem estava perto é no burro, quem estava longe. Não foi isso? Nós também vimos a brincadeira do mestre Mandô, não é mesmo? Hoje nós vamos começar na página 50. As galinhas. Vamos lá. Ouça o poema. A galinha do vizinho. A galinha do vizinho botou ovos. Nasceram pintinhos amarelinhos. Que beleza de bichinhos. Andaram, andam rápido com seus pezinhos. Ciscam pelo chão. Batem as asas, batem as asas. Fazem piu, 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 piu. É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é dez. Vamos para o trabalhinho agora. Quantos pintinhos nasceram? Então, vamos lá. A tia falou aqui no poema. E vocês podem também contar aqui quantos pintinhos tem. Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, dez, pintinhos. Então, vocês vão fazer o número dez aqui embaixo. O número dez é o número um com o número zero, tá bem? Então, vocês vão fazer aqui embaixo. O número dez. Isso aí. Próxima página. Olha o número dez aqui, ó. A galinha do vizinho botou ovos e nasceram dez pintinhos. Tá aqui, ó. Olha os dez pintinhos aqui, olha o número dez aqui e aqui. O que vocês vão fazer? Cubra os pontilhados e continue a escrever o número dez. Então, vocês vão cobrir o número dez. Vão cobrir, vão cobrir, vão cobrir. E depois vocês vão continuar fazendo o número dez, ó, até o final. Tá bom, Pré 1? Muito bem. Vamos para a próxima página. Página 52. As crianças ganharam pintinhos de brinquedo. Ligue cada criança a um pintinho. Então, é só vocês ligarem, ó. A criança ao pintinho, tá? Vai ligando, 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 ligando. Todas as crianças. Vamos lá. Letra A. Quantas são as crianças? Então, vamos lá com quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vocês vão fazer aqui, ó, o número seis na letrinha A. Tá bom? Quantos são os pintinhos mesmo? Vamos contar novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Então, vocês vão repetir o número dez aqui na letrinha B. São dez pintinhos. A quantidade de crianças e de pintinhos é igual ou diferente? Nós temos seis crianças e nós temos seis crianças e nós temos dez pintinhos. E aí? É igual ou diferente? Vamos pensar e vamos pedir ajuda para escrever aqui no final, tá? Cinquenta e três. Sete. Ligue cada quadro ao número que representa a quantidade de brinquedos que ele contém. Então, vamos primeiro contar quantos brinquedos nós temos em cada quadro. Ó, boneca. Olha a boneca aqui. Nós temos um, duas, três bonecas. Agora, ó, ursinho. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez peões. Carro. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carros. Então, agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão ligar a quantidade de brinquedos. No caso aqui, ó, três bonecas. Vocês vão ligar no número três. Onde é que está o número três? Aqui. Então, vocês vão ligar aqui. Depois, ó, cinco ursinhos. Onde é que está o número cinco? Vocês vão ligar no número cinco. Depois aqui, ó, dez peões. Vocês vão ligar ao número dez. E oito carrinhos que vocês vão ligar ao número oito. Tá bom? Página cinquenta e quatro. Vamos lá. Escreva o número que representa a quantidade de bolas que há em cada quadro. Em todos os quadros, ó, nós temos bolas. Só que cada um tem uma quantidade. Então, vamos contar. Junto com a tia, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Temos cinco bolas nesse quadro. Então, vocês vão escrever o número cinco aqui embaixo, ó. Um quadradinho pequeno. Tá bom? Aqui. Número cinco. Vamos passar pra esse aqui do lado, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vocês vão escrever, ó, no quadradinho pequeno, ó. O número seis. Vamos lá. Esse aqui agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Sete bolas. Então, vocês vão escrever o número sete aqui no quadradinho. Aqui embaixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito bolas. Então, vocês vão escrever o número oito aqui no quadradinho. Próximo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove bolas. Número? Nove. Deixa eu fazer aqui. Nove. Isso aí. Então, vocês vão fazer o número nove aqui embaixo. E aqui, por último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Dez bolas. Então, vocês vão fazer o número dez aqui no quadradinho. Tá bom? Então, por hoje. Foi só isso. Tá, pré um. E nos vemos num próximo vídeo. Tá? Beijinhos. Tchau. Tchau.